Amor, chegou o nosso grande dia, celebração da nossa união, que foi planejada com muito carinho e muito amor. Estou agora nesse momento falando para você, mas obrigado por ser meu amigo, meu companheiro, meu confidente, está todos os dias aí presente nos momentos bons e ruins que já aconteceu aí durante nosso tempo, espero que hoje seja apenas o início de muitos momentos felizes que teremos juntos na nossa vida. Te amo, beijo. Ela é uma pessoa especial para mim, minha companheira, acima de tudo, uma pessoa que só tenho a agradecer a Deus por ter colocado no caminho, é uma família muito boa e só tenho a agradecer a Deus mesmo, ela mudou completamente as nossas vidas, a minha e a dela também mudou, mas acho que eu amo muito ela, mulher da minha vida e espero que hoje seja uma noite maravilhosa para nós dois. Tchau. 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 Tchau.